Cazão, vou pegar um gancho no que o Diego estava falando, que é sobre a pressão, se essa pressão vai amenizar ou não em cima do Cuca. A gente tem observado esse movimento e que bom que estamos falando sobre isso, e vemos uma pressão muito grande de coletivos, das mulheres, de grande parte da imprensa, enfim. O Duílio continua bancando a decisão dele, que é de ter o Cuca como treinador. A classificação, falando dos resultados em campo, você acha que influencia na permanência ou não do Cuca, na situação do Cuca à frente do time, ainda que o time tenha se classificado em uma situação de dificuldade? Você acha que essa vaga consegue aliviar um pouco essa pressão em cima do Cuca, ou isso vai permanecer porque não tem mais volta? Não, é assim, é outra coisa, o jogo acabou. O Corinthians jogou mal, como estava jogando com todos os treinadores. Sofreu para se classificar contra um time da Série C. Não jogou bem, acabou. Agora, a outra parte, independe de resultado, gente. O Corinthians podia ter ganho como o Flamengo ganhou, por 8x2. Podia ter ganho. E aí não ia se falar mais, não ia se cobrar mais a verdade? A questão aqui é de cobrança de verdade. É de cobrança de honestidade com a sociedade. O Duílio pode bancar, o Cuca também pode não pedir demissão, os dois podem se unir para se bancarem, porque qualquer atitude contrária a isso, vão assumir que estavam mentindo. Ou você, de repente, fala assim, gente, eu pensei, pensei, realmente eu errei, deveria ter chamado ajuda, deveria ter impedido o que aconteceu com a garota, porque a minha questão com o Cuca, eu nem chego a avaliar a participação dele do estupro ou não. Já que está comprovado isso, porque teve um exame que apareceu o sêmen do Cuca no corpo da garota. O advogado falou que a garota reconheceu o Cuca. Mas eu nem chego a essa parte. Eu paro na seguinte parte. Você está dentro do quarto, você sabe ter uma garota de 13 anos ali, com mais três caras junto com você, você não vai impedir que os caras vão estuprar a menina, você não vai sair e chamar um diretor do Grêmio, um treinador, um supervisor, você não vai ligar para a recepção para pedir ajuda. Você está dentro. Você está dentro. Acabou. Você está dentro. A partir do ponto que você não toma uma atitude para impedir um crime, você está dentro. Ou eu estou errado nisso? Não, é conivência. No mínimo, é conivência. Exatamente. E aí o que acontece? Agora tem essa pressão. Todo mundo cobrando a verdade. As pessoas tentam, inclusive gente da imprensa, tentam confundir a cabeça das pessoas, tentam distorcer um pouco de informação para criar um rolo. Mas a realidade é a seguinte. Está todo mundo cobrando a verdade. Ninguém está cobrando assim. Manda o Cuca embora. O Cuca não tem que trabalhar mais em nenhum lugar. Ninguém está falando isso. Nós estamos cobrando a verdade. Nós estamos cobrando o reconhecimento do cara. Assim, eu cometi um crime, eu não ajudei, eu fui conivente, qualquer coisa. Me desculpo com a sociedade, me desculpo com as mulheres. Gostaria de conversar até com a garota, se dá tempo. Nunca é tarde para você reconhecer um erro e tentar se redimir. Mas isso é reconhecer que estava mentindo. E o Duílio está na mesma pegada. Ele manda embora o Cuca, ele dispensa o Cuca, ele assume que estava mentindo. Então, eu acho que ainda vai rolar esse negócio. O Cuca e o Duílio vão se abraçar com a ajuda de alguns conselheiros. Porque lá no Corinthians, atualmente, não é só a questão do estufro do Cuca. Tem racismo no conselho. Tem a grosseria machista contra conselheiras. Está tendo um movimento tão preconceituoso e nocivo dentro do Corinthians, que culminou com a contratação do Cuca, que é condenado por estupro há 15 meses. Então, o Corinthians está muito complicado. É um pacote, o Corinthians. E eu acho que eles vão se abraçar por mais um tempo, porque, senão, os dois vão ter que admitir que eles estavam mentindo. Então, vão se abraçar por um tempo. Só que sábado tem o Palmeiras no Allianz Parque. E na quarta que vem tem o Independiente Del Valle na Arena, sendo que o Corinthians já perdeu para os argentinos únicos. Então, se querem sobreviver através de resultado e de rendimento, sabe? Vão ter que treinar bastante, porque o time não está jogando e eu acho que o time não vai ajudar. Não é questão de querer ou não querer ajudar. O time não está jogando bem e não alivia crise nenhuma. Muito menos essa, que é uma crise de crime, de estupro, cara. Luísa, e Cazão, e Diego, desculpe, aqui em Itaipaba a luz está piscando muito. E cada vez que a luz pisca, entra o gerador, mas aí a internet cai e tal. Mas eu sempre, se cair de novo, eu volto. Sobre esse caso, apenas uma coisa, né? Sabe por que ele jamais vai admitir isso, Cazão? Porque ele contou essa história para a mulher dele a vida inteira e depois para as filhas. E para as filhas. Pois é, agora depois para as filhas. Quando que ele vai ter coragem de chegar e dizer o seguinte, para a família dele, eu menti, eu realmente participei da história. Eu sou culpado. Nunca, nunca. Agora, depois de todas as provas que nós já tivemos, a história da justiça da Suíça dizendo para ler a matéria que a matéria era fidedigna, a história de ter a história do Sêmen no corpo dela, enfim, tudo isso, o Cuca devia ter a grandeza de chegar hoje. Aliás, muita gente estava dizendo que isso ia acontecer. No vestiário, ele dizia, olha, eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Vamos cortar isso aqui, vamos deixar assim do jeito que está e me deixa seguir a minha vida. Quer dizer, o Cuca está milionário. O Cuca não precisa de mais dinheiro para nada. O Cuca, o que já ganhou como treinador, aqui e lá fora, é uma fortuna daquelas que nós nunca veremos, só ouviremos falar, jamais conheceremos pessoalmente. Então, o melhor que ele fazia era sair de fininho. Mas ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E não vai acontecer também? Eu acabei de ver uma cena aqui... Diego, era nisso que eu ia tocar, que após o jogo, todos os jogadores do Corinthians abraçaram o Cuca, se uniram ali. Isso é normal. Mas não nessas circunstâncias, né? Não, não, é... É uma dedicação do resultado para o Cuca. Foi isso que eu senti. Foi tipo assim, estamos fechados com o Cuca. Isso é normal. Você não vai ver... É, mas a revolta da torcida... Assim, eu fui ver porque... Porque o Twitter estava falando muito disso. Mas eu não sei, Renato, se é tão normal assim, numa circunstância tão grande quanto essa. Porque é o primeiro caso do tipo que a gente vê. Desse tipo. Tem um estuprador no banco de reservas, o Corinthians comandando o time. Eu nunca vi isso. Mas tem estuprador na praia. Tem estuprador na praia. E recebendo um jogador na praia. Não, mas eu não sei o que eu digo pra jogar futebol. Entendeu? Isso é normal. Eu acho que é um pouco diferente. Não, não. O que o Renato... O que o Renato está falando... O que o Renato está querendo falar que eu concordo é o seguinte. Os jogadores não estão nem aí pra isso. Os jogadores não estão em posição de nada. Não é que o Renato está falando que é normal o fato. Não é isso. O Renato está falando que é normal o comportamento dos jogadores de futebol ser assim. Sim, eles se fecham. Entendeu? Mas não deixa de ser lamentável, né? Claro. Inclusive, aqui... Diego, eu sou um dos caras, por serem jogador, que bato nessa questão dos jogadores ficarem calados há anos. Não é agora. Já faz mais de quatro, cinco anos que vem coisas acontecendo no país e na sociedade que eu cobro o posicionamento de jogador em futebol. E no máximo o que eles fazem é fazer grupinho pra mim atacar. Entendeu? É o que eles fazem. Olha aqui, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm alguma dúvida de que o dia que o Daniel Alves sair da prisão e for visitar a seleção, ele vai ser recebido como herói? Claro! Vai todo mundo lá abraçar? Vai todo mundo ter nenhuma dúvida? O Tite se encontrar com ele vai dar um grande abraço? Ô, meu capitão! E por aí vai, gente. Infelizmente, a gente adoraria que fosse diferente, que já houvesse no meio do futebol a consciência de que essas coisas são insuportáveis, que são, sabe, pecados capitais. Inaceitáveis. Inaceitáveis. Exatamente. Mas, infelizmente, no meio não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E vou dizer mais. Lá atrás, quando se fala muito que a imprensa... Porque naquela época, minha gente, boa parte da imprensa também achava isso normal. Os jogadores do Grêmio, quando chegaram no Rio Grande do Sul, foram recebidos como heróis. Sim. Os quatro que participaram do estupro foram recebidos como heróis, gente. O que aconteceu, e ainda bem que está acontecendo, é que a sociedade evoluiu. E a sociedade não pode mais aceitar esse tipo de coisa. E os jogadores de futebol têm que entender isso. Porque eles são parte da sociedade. Eles não podem ser um mundo à parte. Eles precisam entender isso. Agora, é difícil. O Cucar não teve a cara de pau de meter de novo hoje a camisetinha da santa? O cara bota a camisetinha da santa no meio desse tiroteio todo? As mentiras dele sendo desmentidas a cada momento? Pelo amor de Deus.